Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Quatro é só que o telemata rei Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Quatro é só que o telemata rei Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Quatro é só que o telemata rei Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Quatro é só que o telemata rei Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Quatro é só que o telemata rei Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Milho forte é no mazugado, da bola flogar com alaê Sou minhão Não diga comigo Muita sombra sala beija Camisa nova, salamala Sou minhão Não diga comigo Muita sombra sala beija Camisa nova, salamala Sou minhão Muita sombra sala beija 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 E não voltei no lado, no lado Já manda pra cá com ela E não voltei no lado E não voltei no lado